Nosso estoque está fantástico. Veja, isso aqui tudo vai acabar em uma semana. Adquira agora, compre 100 peças, 100 peças, eu te garanto o frete, eu te envio pela Tancargo ou pela Gol. Em 3 dias você já está com a sua mercadoria, tá bom? Fica aqui no aguardo do seu pedido. Não deixe de conferir, confira aí comigo.